...durante dois anos e meio de recolhimento... Bom, eu acho que fundamental é dizer que o trabalho realizado pela Comissão Nacional da Verdade foi um trabalho durante dois anos e meio de recolhimento de todas as violações e direitos humanos que tivemos conhecimento, praticados... Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à audiência número 50, o Direito à Verdade, relatório da Comissão Nacional da Verdade do Brasil. Essa audiência foi solicitada pela Conectas Direitos Humanos. Comissão Justiça e Pais de São Paulo, Centro de Estudos Legais e Sociais e Washington Office in Latin America, WOLA. Damos as boas-vindas aos representantes do Estado do Brasil. Está conosco o representante do Embaixador perante a OEA, junto à OEA, Sra. Costa. Então, é melhor deixar que os senhores se apresentem. Luciana Pérez, Elisa e Sara Prado. Também vou pedir que os peticionários se apresentem. Como sempre, nós temos ou vamos considerar 20 minutos para cada parte para fazerem seus comentários e daí haverá uma oportunidade para que os comissários façam, coloquem suas perguntas. À mão esquerda está o ex-presidente da comissão, segundo vice-presidente da comissão, Jesus Orozco. À mão direita, o ex-presidente relatou para o Brasil, comissário Felipe Gonzalez. Dua palavra aos peticionários. Ilustres, senhoras comissionadas, ilustres, senhores comissionados, gostaríamos de agradecer a concessão desta audiência, num momento de extrema importância, logo após o término dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade do Brasil. Uma vez que formalmente a CNV deixa de existir, é fundamental o envolvimento desta ilustre comissão no monitoramento das recomendações elaboradas ao Estado brasileiro. Cumprimentamos e agradecemos também a presença dos representantes do Estado, bem como o envio de material prévio a essa audiência. Meu nome é Rafael Custódio, da Conectas. Ao meu lado está Gaston Kier dos Céus. Representando a Comissão de Justiça e Pai de São Paulo, teremos depoimento em vídeo do ex-ministro da Justiça e um dos integrantes da CNV, senhor José Carlos Dias. Também prestará seu testemunho o senhor Marlon Weikert, especialista no tema de justiça de transição. Gostaríamos de ressaltar, desde já, que, em virtude do caráter transitório das Comissões da Verdade, outros órgãos permanentes são os encarregados de implementar políticas e mecanismos de seguimento das conclusões e recomendações formuladas pelas comissões. E o fortalecimento da sociedade civil também tem sido sinalizado como um elemento essencial para melhorar os níveis de cumprimento por parte dos Estados. Nesse sentido, as organizações peticionárias acreditam que a concessão desse espaço pode propiciar o início de um processo em que o Estado e a sociedade civil discutam, com base nos padrões do sistema interamericano, os desafios para a plena garantia do direito à memória, verdade e justiça no Brasil, à luz do relatório final da Comissão da Verdade. São essas as razões, portanto, que justificaram o pedido e a nossa presença nessa audiência. Ouviremos, primeiramente, o testemunho do senhor José Carlos Dias. Bom, eu acho que fundamental é dizer que o trabalho realizado pela Comissão Nacional da Verdade foi um trabalho, durante dois anos e meio, de recolhimento de todas as violações de direitos humanos que tivemos conhecimento, praticados pelo Estado brasileiro. Os crimes praticados pelos agentes públicos contra os perseguidos políticos foram praticados em razão de uma determinação do Estado, cumprindo uma hierarquia, desde o presidente da República até aquele que é o torturador direto. Depois da tomada de mais de mil depoimentos, depois de nós percorremos centros de tortura, depois de nós ouvirmos depoimentos de vítimas nos próprios centros de tortura, isso no Brasil inteiro, as conclusões que nós chegamos e que fomos construindo é que realmente foram praticados os crimes contra a humanidade. Eu quero dizer até que eu evoluí na minha formação jurídica na compreensão da imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade. Eu não tinha essa opinião, mas eu fui me convencendo à medida que eu fui compreendendo toda a realidade da violência praticada no Brasil, assim como aconteceu na Argentina, como aconteceu no Uruguai, como aconteceu no Chile. O que é claro, para mim, para todos nós, com exceção de um dos membros da comissão que declarou o seu voto vencido, é que os atos praticados em violação aos direitos humanos contra os perseguidos políticos não podem ser suscetíveis de anistia, porque são crimes contra a humanidade. Uma coisa importante que nós conseguimos fazer foi a multiplicação das comissões pelo país inteiro, comissões de caráter estadual, municipal, universitárias, ligadas ligadas a entidades e que começaram a levantar isso. Muito desse trabalho foi encaminhado para a Comissão Nacional da Verdade, mas tem muita coisa que ainda tem para ser feita. E eu acho que é importante que tudo isso que vai ser recolhido seja encaminhado para uma entidade que não tenha o cacuete de ser um organismo estatal, mas que tenha a capacidade de ampliação, unindo sociedade civil e entidades ligadas a governo, para que possa dar prosseguimento a esse trabalho que a comissão fez. Não tem dúvida que lá estão apresentados fatos que nós entendemos comprovados e que podem propiciar a propositura de ações judiciais para reparação de danos, de caráter moral, caráter material. Não tem dúvida, eu tenho absoluta convicção de que lá está, o nosso relatório é um documento que pode ser usado, sim, num processo judicial. Por que nós nos dirigimos agora à organização dos Estados americanos? Porque nós queremos que esta instância superior, supranacional, avalie o trabalho que nós fizemos, avalie o sumo deste relatório e diga de que maneira deve ser interpretado perante a história, o que significou perante a história brasileira e também perante o mundo, o trabalho que nós fizemos representando a sociedade brasileira, representando todos aqueles que defendem, que tutelam os direitos humanos, esse trabalho que foi feito. A Comissão Nacional da Verdade não é uma comissão de governo, era uma comissão de Estado, portanto, ele está absolutamente independente daquilo que o governo pensou, pensa, independência total. Razão porque é muito mais importante ainda que haja esta avaliação desta instância superior, que é a instância superior do que a América pensa. E, portanto, é uma avaliação internacional que eu considero da maior importância. Eu gostaria de me somar ao que disse o colega da Conectas. Nós estamos muito satisfeitos com esta audiência e com a participação do Estado brasileiro. Vimos o relatório que o Estado apresentou. Como dizia há pouco o juiz Carlos Dias, a ideia desta audiência é justamente para discutir e para continuar distribuindo o relatório da Comissão da Verdade. A Argentina, há mais de 35 anos que temos trabalhado sobre a questão de verdade e justiça, a América Latina, nasceu na metade do século XX, infelizmente, foi conhecida pelas graves e sistemáticas violações de direitos humanos cometidas por vários governos autoritários da região ou em contexto de conflitos armados. No entanto, há mais de 30 anos, diferentes países da América Latina, hoje, são reconhecidos no mundo inteiro por levar a cabo exercícios e mecanismos, várias coisas dessa natureza para garantir e sancionar a verdade para as vítimas, para toda a sociedade, quando graves violações tenham ocorrido no nosso continente. A experiência de cada um desses países é única, local, como sabemos muito bem, cada país teve o seu processo de lidar com aquele passado de diferentes maneiras, mas é possível ainda identificar pontos em comum em cada uma dessas experiências quando foram cometidas violações graves por parte de governos autoritários ou conflitos armários. Podemos indicar duas aqui. Em primeiro lugar, é típica a importância e a pertinência das comissões da verdade para trazer à luz e dar a conhecer a violação grávida dos direitos das vítimas, as líticas, das desvítimas, por exemplo. Mas esses relatórios a esse respeito foram fundamentais para criar os antecedentes para processos de viciários para cumprir com a obrigação que tem os Estados de investigar e sancionar tais violações. A segunda característica comum nos casos da região diz respeito ao papel essencial que desempenhou em todos esses processos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Justamente ontem foi apresentado aqui o relatório sobre o direito à verdade nas Américas. Eu insisto, a região e sobretudo a América Latina é reconhecida hoje no mundo por levar a cabo diferentes processos e diferentes mecanismos de respostas a violações graves. E as comissões da verdade são destacadas com relação a isso. Na Argentina, uma das comissões da verdade, as investigações da comissão da verdade foi essencial no início dos anos 80 para identificar as violações cometidas especificamente com relação aos desaparecimentos forçados. Esse relatório, que é conhecido pelo mundo inteiro como o relatório Nunca Mais, deu origem a uma série de respostas, reações do Estado e processos levados a cabo e apresentados pelas vítimas e que faz parte ainda do que está acontecendo na Argentina. Na Guatemala, criou-se a Comissão para Esclarecimento Histórico. Em Salvador, houve duas comissões de verdade. Em 89 e 92, no Chile, houve a Comissão de Verdade e Recomuneração, como a Comissão Rode, e a Comissão sobre Prisão Política e Tortura. Assim, as experiências recentes, como a do Brasil, mostram a validade e a importância deste mecanismo para responder e reagir às violações do passado. Em todos estes casos, é verdade que estes relatórios são um esforço para obter o reconhecimento social e político dos excessos do Estado em termos de direitos humanos, como disse o ministro José Carlos Dias neste vídeo que foi apresentado. Pode-se considerar, sim, que isto é um impulso para a instalação de processos de justiça nesses países. Graças ao trabalho destas comissões, recompila-se o material sensível, que muitas vezes corre o risco de ser destruído e também isso permite dar lugar às vítimas para que o seu testemunho fique, o seu testemunho seja o reconhecimento do Estado, de sua responsabilidade. Preciso deixar claro que estas comissões, como já vários órgãos do sistema interamericano já disseram, o sistema universal mesmo, não substituam a obrigação que tem os Estados em investigar e sancionar os responsáveis destes crimes. São vários os argumentos e os meios que são utilizados para evadir essa responsabilidade. Em muitos casos, diferentes países, diferentes governos, utilizaram, sobretudo, diferentes sistemas judiciários, que são aqueles que estão à frente da obrigação de investigar esse crime, utilizaram as anistias para evitar ter de responder sobre essas questões. E, como só tenho três minutos, não vou estender muito mais o papel do sistema interamericano argentino. O senhor tem até as 10h40, continue. Não há dúvida. o papel na Guatemala, apesar de que hoje há sérias regressões dessas investigações, mas não se pode negar aqui o juízo histórico e o primeiro pronunciamento judicial para um genocídio no caso do presidente Rios Monte, que depois foi anulado pelo Poder Judiciário, que hoje enfrenta uma severa crise no caso do Peru, também, não há dúvida, foi condenado judicialmente o ex-presidente Fujimori, o qual hoje cumpre pena. Agora, em todos esses casos, novamente, o papel do sistema interamericano foi categórico. No caso do Peru, sobretudo a sentença da corte interamericana, no caso de Barrio Saltos, deixou claro que as leis de amnistia são contrárias, já começou o interamericano. Essa decisão foi utilizada pela corte argentina para anular as leis de amnistia promulgadas nos anos 80. Por causa do Uruguai, a corte interamericana também ditou sentença no mesmo sentido do caso Helm. Assim, o relatório da Comissão Nacional da Verdade do Brasil entra nesse contexto e, no caso do Uruguai, por exemplo, a corte interamericana foi clara com respeito à obrigação que tem o Estado de investigar e sancionar os crimes e que as leis de amnistia não poderiam ser utilizadas como obstáculo para fugir, ou melhor, como possibilidade de fugir a essa obrigação. Esta audiência tem, por fim, abrir, lançar essa discussão. No caso do Brasil, muitas medidas já foram tomadas no sentido de reconhecer a responsabilidade, dar reparo às vítimas. A Comissão Nacional da Verdade é parte desse processo e, a nosso ver, este relatório importante deveria ser o primeiro passo para continuar as investigações por parte da Comissão e desembocando sobre a obrigação de sanção. Por questões de tempo, eu vou passar direto para os pedidos que nós fizemos à Comissão e ao Estado brasileiro, no documento entregue em mãos. Requeremos à Comissão Interamericana de Direitos Humanos que realize e visita em loco para averiguar os procedimentos que estão sendo realizados pelo Estado brasileiro, no sentido de criar um órgão permanente com representação da sociedade civil e suficiente poder institucional para o monitoramento do cumprimento das recomendações elaboradas pela Comissão da Zona Verdade ao Estado. Dois, estabeleça um canal formal de diálogo permanente com o Estado brasileiro, em todas as suas instâncias, especialmente o Poder Judiciário, para discutir os encaminhamentos realizados para o cumprimento das recomendações contidas no relatório final da CNV. Ao Estado brasileiro, requeremos três pontos. Um, a efetivação da Recomendação nº 26, que obriga a criação de órgão permanente de monitoramento das recomendações elaboradas pela Comissão Nacional da Verdade. A determinação aos órgãos competentes da responsabilidade jurídica, criminal, cível e administrativa dos agentes públicos que deram causa às graves violações de direitos humanos ocorridas no período investigado. E três, a efetivação de todas as demais recomendações elaboradas pela Comissão. Diante do tempo, eu acho que podemos passar o vídeo o tempo que for possível. São cinco minutos o vídeo, a gente pode cortar. A decisão desta Comissão Interamericana de Direitos Humanos de realizar uma audiência sobre o relatório da Comissão Nacional da Verdade é mesmo muito oportuna, em razão da direta relação que existe entre a instituição da CNV, o caso Gomes Lund, e o monitoramento que esta comissão vem fazendo sobre a promoção da justiça e a revelação da verdade em relação às graves violações de direitos humanos ocorridas no Brasil durante a ditadura militar. Queria começar registrando que faço esse depoimento a partir das pesquisas que atualmente conduzo no Centro de Direitos Humanos e Justiça Global da Faculdade de Direito da Universidade de Nova York. Portanto, não expresso meu posicionamento como membro do Ministério Público Federal Brasileiro, mas sim como acadêmico. E, de fato, o processo de comissões da verdade brasileiras, e aqui incluo a Comissão Nacional e as comissões regionais e setoriais, desperta muito interesse na academia, por diversos fatores. Menciono apenas para ilustrar o fato de que foi um processo ocorrido muito após o fim do período autoritário, quebrando um paradigma que vigorava em relação a outros países. O relatório da comissão apresenta duas conclusões principais. Primeiro, que o governo praticou crimes contra a humanidade a partir de uma política de Estado, concebido e implementado a partir de decisões emanadas da Presidência da República e das chefias militares, consistente na tortura e eliminação de opositores. Segundo, que o Estado brasileiro continua a perpetrar graves violações aos direitos humanos. Apontou a CNV que, embora não haja perseguição política, as forças de segurança persistem adotando a tortura, as execuções sumárias e o desaparecimento forçado como instrumentos de investigação e repressão ao crime comum, inspiradas em grande parte pelo fato de que o cometimento de graves violações de direitos humanos no passado não foi adequadamente denunciado e responsabilizado. Entendemos que a comissão foi muito feliz em enfatizar essas conclusões. De fato, elas apontam para duas das principais fragilidades do processo de transição no Brasil. A impunidade de perpetradores e a falta de reformas institucionais nas forças de segurança pública. A falta de responsabilização dos autores de graves violações aos direitos humanos foi tema discutido em audiência temática nesta Comissão Interamericana no mês de outubro de 2014 e ocorre, sobretudo, pela resistência do Poder Judiciário em reconhecer a autoridade da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Gomes Lund. Nesse particular, o relatório da CNV é de relevância por reforçar que é um dever de cumprir a jurisprudência da Corte e um imperativo de direito internacional no sentido da inaplicabilidade de preceitos de anistia e prescrição em relação a esses crimes. Espera-se, pois, que o relatório impacte o Supremo Tribunal Federal brasileiro, que tem em sua pauta casos pendentes sobre essa matéria e nos quais pode reverter os efeitos negativos de sua anterior decisão atestando a constitucionalidade da lei de anistia. A segunda conclusão conecta-se com a desafiante situação de violência policial. Ainda que não se possa afirmar que ela seja um legado exclusivo da ditadura militar, pois possui múltiplas causas, está claro que a superação da impunidade e a promoção de reformas institucionais são medidas essenciais para confrontar esse problema. A polícia brasileira enfrenta o crime como se devesse eliminar inimigos e, nesse padrão, mata em média seis pessoas por dia. Essa política, além de desastrosa do ponto de vista dos direitos humanos, não produz bons resultados de segurança pública. O país permanece tendo alarmantes índices de homicídios e de outros graves crimes. Assim, é indiscutível que o relatório trouxe enormes contribuições ao processo de revelação da verdade, promoção da justiça e também no campo das reformas institucionais. Mas é preciso ter consciência de que o mandato da CNV não esgotou todo o tema a ser investigado, por diversos fatores que não será possível enfrentar nesse breve depoimento e que mantém, ou que criou em alguns setores, um certo desapontamento, uma certa frustração. Ou seja, há questões para as quais não se logrou trazer respostas demandadas pela sociedade civil. Vou citar apenas duas para ilustrar. A primeira delas é a quantificação, ainda que estimada, do número de vítimas. O país continua a se ter dados confiáveis sobre o quantitativo de pessoas presas e torturadas. E, da mesma forma, bastante incerteza sobre quantos cidadãos foram mortos ou desapareceram. Falta, sobretudo, uma conclusão sobre vítimas na área rural e entre os povos indígenas, que, embora não estivessem diretamente envolvidos com a militância política e ideológica, sofreram consequências do padrão autoritário de proteção a um projeto de desenvolvimento. A segunda questão que me parece que gera bastante frustração na sociedade civil é a que diz respeito à busca e identificação de restos mortais de desaparecidos. Embora a lei não fixasse como uma... Desculpa, agradeço a compreensão. Estendi alguns minutos. Você normalmente está bem. Não, normalmente o senhor respeita o tempo, por isso lhe dei alguns minutos certos. Agora eu vou pedir aos representantes do Estado brasileiro que apresentem. Obrigado, senhora presidente. Eu espero que a senhora love us as well. Eu gostaria, diante de mais nada, em nome da missão do Brasil junto ao OEA, agradecer a presença de todos, cumprimentar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, aqui representada hoje pelos quatro comissários. Agradecer também aos peticionários, especialmente a Conecta de Direitos Humanos e também à Comissão de Justiça e Pá de São Paulo. E gostaria de saudar também os participantes que estão aqui conosco hoje, assim como os que nos acompanham também pela transmissão online. No que diz respeito ao tema desta audiência pública, o Estado brasileiro pretende apresentar, conforme solicitado, informações sobre os principais aspectos do trabalho e do relatório da Comissão Nacional da Verdade do Brasil. A sua conclusão, após dois anos e sete meses de trabalho, representou um passo fundamental para garantir um direito de todos os brasileiros, que é o de conhecer a sua história sem restrição, para que possamos construir cada vez mais uma sociedade melhor. Durante esse processo, o Brasil contou com o apoio da CIDH para o trabalho de pesquisa realizado pela Comissão Nacional da Verdade. Em maio de 2014, como todos sabem, as comissões firmaram um memorando de entendimento que previa a disponibilização por parte da CIDH de documentos relevantes à investigação e esclarecimento de graves violações de direitos humanos ocorridas no Brasil e em outros países da América do Sul, entre 1964 e 1985. Em junho daquele ano, pesquisadores da CNV foram recebidos aqui na sede da CIDH, onde puderam acessar os arquivos referentes a casos tramitados. Posteriormente, à publicação do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, a própria CIDH emitiu um comunicado à imprensa, no qual reconheceu os esforços do governo brasileiro para o esclarecimento das graves violações dos direitos humanos, esforços esses que foram considerados relevante contribuição ao fortalecimento do Estado democrático de direito no Brasil e nas Américas. Como a presidente da Comissão já fez a delicadeza de apresentar a delegação brasileira, eu não vou mais perder tempo e vou passar a palavra à senhora Luciana Pérez para realizar a intervenção inicial do Estado brasileiro. Muito obrigado. Obrigada, ministro. Excelentíssimos senhores comissários e luzes representantes da Organização da Sociedade Civil, especialmente nosso amigo Arretino, com quem temos um memorando de entendimento para esclarecimento de troca de documentação, de esclarecimento de graves violações de direitos humanos entre Brasil e Argentina, que já está na terceira reunião em vigor. Senhoras e senhores, é para mim uma imensa satisfação estar aqui nessa ocasião em que o Estado brasileiro é chamado para debater um tema tão caro a todos os defensores de direitos humanos, no qual deu um passo verdadeiramente significativo com a constituição de uma Comissão Nacional da Verdade. Todos no Brasil tiveram ocasião de acompanhar, entre maio de 2012 e dezembro de 2014, os trabalhos da Comissão da Verdade, graças à publicidade que se revestiram e às tecnologias de informação que tornaram possíveis que fossem acompanhados diretamente por todos os interessados e por todos os interessados. Tratou-se de um momento especial para o direito à verdade e à memória no Brasil, em que discussão sobre as violações de direitos humanos cometidas no passado recente foi apropriada pelo público e o que é mais auspicioso pelas novas gerações. Apresentamos aos senhores comissários, como subsídio para a audiência de hoje, um relato resumido dos principais aspectos da Comissão da Verdade, seus trabalhos e suas conclusões. Mas não há melhor fonte para aquilatar sua real dimensão e vislumbrar a triste realidade que revelam que o próprio relatório final da comissão, que se encontra disponível na internet, do qual trouxemos hoje para os senhores comissários alguns dos primeiros exemplares em DVD que estão sendo produzidos para uma ampla divulgação. A Comissão Nacional da Verdade foi criada por lei para examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas entre 1946 e 1988, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. A Lei nº 12.528, aprovada em 2008, com apoio de todos os partidos políticos, conferiu-lhe um marco legal sólido, mas também especial legitimidade e significativos poderes operacionais para cumprir seu mandato. A CNV adotou como referência para seus trabalhos os conceitos do direito internacional dos direitos humanos, conferindo especial atenção à jurisprudência interamericana. Assim, o direito à memória e à verdade histórica foi considerado tanto em sua dimensão coletiva quanto em sua dimensão individual. Em sua dimensão coletiva, a CNV apresentou à sociedade brasileira, por meio de reconstrução histórica, os casos de graves violações de direitos humanos, identificando os locais, as estruturas, as instituições e as circunstâncias relacionadas à ocorrência dessas violações. Em sua dimensão individual, a CNV promoveu esforços na tentativa de esclarecer, de forma circunstanciada, casos de tortura, morte, desaparecimento forçado e ocultação de cadáver. Preocupou-se também com a identidade dos autores desses crimes, uma vez que a Lei nº 12.528, embora tenha determinado que a CNV não tivesse caráter persecutório ou jurisdicional, previu expressamente que o esclarecimento circunstanciado das graves violações de direitos humanos deveria considerar a questão de sua autoria. Ao longo dos dois anos do trabalho da CNV, seus membros colheram 1.121 depoimentos, 132 deles de agentes públicos e realizaram 80 audiências e sessões públicas. Para tornar mais precisa a reconstituição das graves violações de direitos humanos, nos percorreram, na companhia de vítimas, sete unidades militares e locais utilizados pelas Forças Armadas no passado para a prática de torturas e outras graves violações. A Comissão Brasileira beneficiou-se da existência de um vasto conjunto documental já disponível sobre o período pesquisado. Destacam-se as mais de 20 milhões de páginas de documentos recolhidos ao Arquivo Nacional, provenientes principalmente dos Fundos do Serviço Nacional de Informações, dos Centros de Informação das Forças Armadas e dos Setores de Informação da Polícia e dos Ministérios Civis. Também de grande valia foram os acervos reunidos pela Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos e a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, instituídas respectivamente em 1995 e 2002 e aqueles compilados ao longo de mais de três décadas pelos familiares de mortos e desaparecidos, em sua incansável busca pelo reconhecimento do ocorrido. Mas foi também determinante para os trabalhos da CNV que sua Constituição tenha se dado concomitantemente com a entrada em vigor da nova legislação brasileira de acesso à informação. Em especial, o dispositivo dessa lei que veda a restrição de acesso à informação ou documentos versando sobre violações de direitos humanos praticados por agentes públicos foi muito importante para a CNV, que dele se valeu em mais de uma ocasião ao longo de seus trabalhos. A Comissão também examinou arquivos no exterior e, entre esses, não podemos deixar de registrar os arquivos dessa Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Há cerca de 30 casos relativos ao Brasil que foram franqueados a seus pesquisadores. A instituição da CNV foi acompanhada pela Constituição de Comissões da Verdade em todo o país. A cooperação e o diálogo com essas Comissões da Verdade estaduais, municipais, universitárias, sindicais e outras, que hoje ultrapassam uma centena, ampliou sobremaneira a mobilização em torno dos temas relacionados à memória, à verdade e à justiça. E conferiu à CNV uma capilaridade que é essencial em um país de dimensões continentais como o Brasil. O relatório final da Comissão Nacional da Verdade, com 3.388 páginas, foi entregue à Presidenta da República, Dilma Rousseff, na data simbólica do Dia Internacional dos Direitos Humanos, no dia 10 de dezembro de 2014. As conclusões a que chegaram os membros da Comissão, como resultado de seus trabalhos, são contundentes. O relatório registra que a CNV comprovou a ocorrência de graves violações de direitos humanos, notadamente entre 1964 e 1985, quando ficou configurada a prática sistemática de detenções ilegais e arbitrárias e de tortura, bem como cometimento de execuções, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres por agentes do Estado brasileiro. Foram confirmados 434 mortes e desaparecimentos de vítimas do regime militar, sendo 191 mortos e 243 desaparecidos, dos quais foram até o momento localizados os restos de apenas 33. No entanto, esses números não correspondem ao total de mortes e desaparecidos, mas apenas a uso de casos, cuja comprovação foi possível até o momento, registrando as graves violações perpetradas contra camponeses e povos indígenas, resultaram em um número expressivo, não quantificado de vítimas. A CNV afirma que essas graves violações de direitos humanos, nos 21 anos de regime ditatorial, tiveram caráter generalizado e sistemático e considera que ficou caracterizado o cometimento de crimes contra a humanidade. A CNV assinalou, enfim, a persistência do quadro de graves violações de direitos humanos nos dias atuais, ainda que não mais em um contexto de repressão política, que atribui em grande parte ao fato de que o cometimento dessas graves violações no passado não foi adequadamente denunciado, nem seus autores responsabilizados. Levando em conta essas conclusões e com o intuito de prevenir graves violações de direitos humanos, assegurar sua não repetição e promover o aprofundamento do Estado Democrático de Direito, a CNV apresentou um conjunto de 29 recomendações, que compreende medidas institucionais, iniciativas de reformulação normativa e medidas de seguimento das ações e recomendações da Comissão. Várias dessas recomendações coincidem com as que a Corte Interamericana inclui na sentença proferida no caso Gomes Lund versus Brasil, de novembro de 2010. E o Estado já vem evitando, desde então, esforços para seu cumprimento, os quais são objeto de extensos relatórios que o governo brasileiro vem apresentando desde 2011 para consideração daquela Corte. Outras, que não se enquadram no objeto daquela LIDE, correspondem a objetivos de direitos humanos que o Brasil democrático está comprometido em alcançar. No curto tempo em que dispomos nessa ocasião, gostaria de assinalar alguns desdobramentos recentes dessa área. No que respeita a responsabilização jurídica no âmbito criminal, civil e administrativo dos agentes públicos que deram causa às graves violações de direitos humanos ocorridas no período investigado pela Comissão Nacional da Verdade, objeto da segunda e da terceira recomendação do relatório, o Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido de promover a persecução penal, já está dando a devida atenção ao tema, por meio de três grupos de trabalho constituídos especialmente para atuar na matéria, a saber, o grupo de trabalho Direito à Memória e à Verdade, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, o grupo de trabalho Justiça de Transição, da Segunda Câmara de Coordenação e Revisão e o recentemente criado grupo de trabalho Violação aos Direitos dos Povos Indígenas e Regime Militar da Sexta Câmara de Coordenação e Revisão. Destaca-se que a persecução penal dos fatos ocorridos no período investigado pela CNV vê ocorrendo ancorada na concepção de que os institutos da anistia e da prescrição não são aplicáveis ao crime de lesa humanidade e que os crimes de sequestro sem o aparecimento dos corpos das vítimas consistem em crimes de caráter permanente. Especificamente no âmbito penal, o grupo de trabalho Justiça de Transição debruçou-se sobre o relatório da CNV para realizar uma triagem de 434 pessoas ali apontadas como tendo sido vítimas de morte ou de desaparecimento durante a ditadura militar, de maneira a identificar quais delas não são objeto de investigação nos procedimentos investigatórios penais já instaurados pelo MPF. Aproximadamente 290 procedimentos investigatórios penais já foram instaurados, envolvendo em torno de 340 vítimas. Feita essa identificação, o grupo de trabalho Justiça de Transição representou aos respectivos procuradores naturais solicitando a instauração das devidas investigações referentes a 102 vítimas consistentes dentro do relatório da CNV. Caso atendidas essas solicitações, restaram cumpridas nesse particular as recomendações da CNV, posto que, somando-se essas investigações com as anteriores, o Ministério Público Federal está investigando crimes referentes a mais de 440 vítimas, superando inclusive o número referido pelo relatório da CNV. Essas investigações já levaram até o momento à apresentação de 12 denúncias por crimes cometidos por agentes de Estado durante a última ditadura militar no Brasil, duas das quais após a representação do relatório da CNV e já valendo-se de informações nele consignado. Também no que respeita à criação de mecanismos de prevenção e combate à tortura, preconizado pela Recomendação nº 9, o Estado brasileiro vem avançando. O Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura no Brasil, criado por lei em 2013, vem se reunindo regularmente e, no início desse mês de março, foram nomeados pela Presidenta da República os peritos que integrarão o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, estabelecido de acordo com as diretrizes e exigências do Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura, ratificado pelo Brasil em 2007. A posse dos membros do mecanismo está marcada para a semana que vem. Na questão de incentivo aos valores democráticos dos direitos humanos da educação, objeto da Recomendação 16 da CNV, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República desenvolve ações em diversas frentes, no âmbito da implementação do terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos. Em especial, configura-se o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, que tem como um de seus objetivos gerais o de destacar o papel estratégico da educação e direitos humanos para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Vale mencionar também o Programa de Ética Profissional com ênfase na temática de direitos humanos implementado pelas Forças Armadas a partir de 2013, que se dirige a todos os níveis hierárquicos das Forças Armadas, com o seguinte conteúdo, jurisprudência da Corte Interamericana, incluindo o caso Gomes Lund, obrigações internacionais de direitos humanos, crimes de lesa humanidade e outros. A previsão é de que, em cinco minutos no máximo, todo o efetivo das três Forças Armadas tenha sido submetido ao programa pelo menos uma vez ao longo de sua carreira. O que vai ao encontro das recomendações da CNV sobre a inserção nos currículos das academias militares de conteúdos que promovam a democracia e os direitos humanos, cumpre informar que foram capacitados, nos anos de 2013 e 2014, 287.189 militares. Quanto à Recomendação 17, de apoio à instituição e ao funcionamento de órgãos de promoção e proteção dos direitos humanos, vale mencionar a Lei 12.986, de 2014, que transformou o antigo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e Conselho Nacional de Direitos Humanos. O Conselho teve suas atribuições redesenhadas, tornou-se mais democrático a sua composição e mais forte institucionalmente, ficando dessa forma habilitada a credenciar-se como Instituição Nacional de Direitos Humanos pela ONU. Outra recomendação do relatório da CNV, coincidente com as orientações de ação que vêm sendo adotadas no Estado, em Estados do Brasil, é a introdução da audiência de custódia, Recomendação 25, que além de importante para a prevenção de prática da tortura e prisão ilegal, pode contribuir de maneira significativa na implementação de sistemas de políticas públicas de alternativas penais à prisão. Registram-se duas iniciativas recentes nesse sentido. Uma no Maranhão, onde o Comitê de Gestão, constituído pelos governos federal e estadual para enfrentar a situação crítica do sistema prisional daquele Estado, aprovou como medida prioritária a implantação de um sistema de audiência de custódia. Outra no Estado de São Paulo, onde em fevereiro deste ano foi celebrado o acordo de cooperação técnica entre várias instituições do Exército e do Judiciário, nos níveis estadual e federal com a mesma finalidade. No tocante ao prosseguimento de atividades voltadas à localização, identificação e entrega de familiares ou pessoas legitimadas para sepultamento digno dos restos mortais dos desaparecidos política, a Recomendação 27, trata-se de um assunto que não esperou a conclusão dos trabalhos da CNV. Em outubro de 2014, foi instituído no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, mediante acordo de cooperação técnica com o município de São Paulo e a Universidade Federal de São Paulo, um grupo de trabalho específico com o objetivo de proceder à análise de restos mortais exumados do cemitério de Perus, especialmente em sua vala clandestina, com vistas à identificação de mortos e desaparecidos políticos. O GT iniciou de imediato seus trabalhos e, como um dos primeiros resultados, definiu uma lista de 48 desaparecidos, possivelmente inumados nos cemitérios de Perus e na vala clandestina, sendo que somente três deles não são desaparecidos políticos. Quanto ao grupo de trabalho Araguaia, instituído em 2011, para, em cumprimento à sentença da Corte Interamericana, dar continuidade às atividades oficiais de busca e localização de desaparecidos políticos do Araguaia, iniciados em 2009, teve sua estrutura reformulada em setembro de 2014, para atender à determinação do processo sobre o caso em curso na Justiça brasileira. A coordenação geral do grupo de trabalho Araguaia passou para as mãos da Secretaria de Direitos Humanos, ficando a coordenação logística a cargo no Ministério da Defesa e a coordenação pericial sobre responsabilidade no Ministério da Justiça. Já foi realizada, no mês de setembro de 2014, uma primeira expedição nesse novo formato, que leva a 24 números totais de expedições à região do Araguaia, realizadas pelo grupo. Durante a expedição de 2014, não foi encontrado e nem recolhido nenhum resto mortal, mantendo sob guarda do GTA restos mortais resultantes de exumações de expedições anteriores. O GTA vem atuando com o objetivo de levantar os locais de inumação, colher restos mortais, realizar exames antropológicos forenses e a comparação de perfis genéticos. No tocante à preservação da memória de graves violações de direitos humanos, que é a recomendação 28, vou citar aqui algumas iniciativas em que a íntegra do discurso será disponibilizada aos comissários e aos peticionários pelo tempo que é escasso, que é As Caravanas da Anistia, Projeto Marcas da Memória, Ciclo 50 Anos do Golpe, ano passado, Mostras de Cinema de Marcas da Memória, nona edição da Mostra de Cinema em Direitos Humanos, que centrou-se na temática Memória e Verdade, a construção do Memorial de Anistia Político no Brasil, em Belo Horizonte, que se dará esse ano, o portal Memórias da Ditadura, no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos, o projeto Memória e a Verdade, também no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos. Ilustros comissários, senhoras e senhores, as ações e andamento aqui brevemente citadas evidenciam o reconhecimento por parte do Estado brasileiro da importância da adoção de medidas que efetivem a justiça transicional. Os resultados da CNV e a instituição de ambiência social propiciadora do surgimento de comitês da verdade por todo o país demonstram que o país passa por uma nova fase no que diz respeito à concretização do direito à verdade, à memória e à justiça. No mesmo sentido, a existência de três grupos de trabalho no âmbito do Ministério Público Federal, com o propósito de investigar e propor ações penais em face de agentes de Estado e com base em violações de direitos humanos perpetuadas durante o regime militar, expressa que a responsabilização pessoal é medida incerta no bojo das ações de justiça de transição no país. Por fim, há uma série de atividades de publicações no Estado brasileiro que divulgam as graves violações de direitos humanos no período ditatorial, constituindo espaço de memória com o objetivo de que as gerações presentes e futuras saibam do ocorrido e assim atuem no modo de evitar. Na apresentação do relatório da CNV, os membros esclarecem que o documento deverá ser lido como repositório de um conjunto robusto de informações, documentalmente comprovadas, mas que não encerram a busca da verdade relacionada à prática de graves violações de direitos humanos no período investigado, que deverá prosseguir após o encerramento dos trabalhos da Comissão. Assim, também deverá prosseguir os trabalhos de aprimoramento de nossas instituições para que os fatos como estes nunca mais se repitam. O Estado brasileiro está comprometido em trilhar esse caminho. Viemos para esse debate abertos e receptivos para sugestões que possam nos ajudar a isso. E agradecemos à Comissão Interamericana e aos peticionários dessa audiência por essa oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Agora, pediria que o relator de país, o comissário Filipe Gonçalves, faça alguns comitários. Obrigado, senhora Presidente. Agradeço aos representantes do Estado do Brasil e aos peticionários de um tema, como todos vão saber, é de muito interesse da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nós vimos acompanhando isso ao longo das décadas. A matéria das Comissões da Verdade é algo que tem antecedentes ao redor do mundo, não só na América Latina. E a Comissão vem tentando impulsionar e estender essa prática a outros países, exemplo daquilo que nós fizemos em relação ao Brasil. O desenvolvimento do trabalho da Comissão da Verdade no Brasil, se bem, além das referências ao caso específico, tem a virtude de que oferece uma visão de conjunto, uma visão para a gente, que, pelo contrário, não teria sido possível, então, sem, não obstante esse caráter que tem no que se diz respeito aos casos específicos que devem ser vistos como os antecedentes para o desenvolvimento de um julgamento, que foi o caso em vários estados da região e que aconteceu aqui na Comissão Interamericana e o que foi assinalado pela Corte Interamericana em uma série de casos, no caso também de Araguaia, se bem os relatores da Comissão da Verdade são de suma importância e insubstituíveis, a verdade seja dita que não são relatores que possam substituir o tipo de verdade e justiça que se poderiam atingir por intermédio no julgamento. E daí é que se toda essa jurisprudência tenha sido desenvolvida internacionalmente aqui na América Latina, que passa pela investigação a fundo das violações graves dos direitos humanos, crimes de lesa humanidade e para passar a persecução dos perpetradores ou autores desses crimes. No caso do Brasil, o fato desses crimes serem decorrência do período da ditadura não pode obstar para que os julgamentos sejam feitos. O fato desse relatório ter sido publicado no Brasil foi um requisito necessário para que se possa passar a passar à próxima etapa, que seria fazer os julgamentos pertinentes. Comissário Orozco, ex-presidente da Comissão, muito obrigado. Eu também gostaria de exprimir o meu agradecimento aos peticionários e aos representantes do Estado pela sua participação nessa audiência e pela informação que nos forneceram. A Comissão Interamericana, como foi dito já aqui no seu relatório recente sobre o direito à verdade, tem salientado a importância das Comissões da Verdade no que diz respeito à observância do direito à verdade e à justiça. E isso é parte do pleno reconhecimento da importância que teve a Comissão da Verdade no Brasil, dando um passo fundamental para chegar à verdade em torno às violações dos direitos humanos no passado recente no Brasil. Eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de colocar para ambas as partes quanto ao valor jurídico que tem as determinações da Comissão Nacional da Verdade, principalmente no contexto dos processos judiciais, para a consecução da justiça perante as relações a que se refere o relatório. Como salientou o comissário Gonçalves, o próximo passo seria passar a julgamento para realmente obter a justiça para as vítimas. Fico muito satisfeito ao ouvir que está em andamento o processo da determinação, no caso Gomes-Lum, que foi exatamente uma das recomendações feitas pela Comissão Interamericana no que diz respeito à observância da Comissão Americana quando se trata das leis de amnistia quando há graves relações dos direitos humanos. Agradeceria que o Estado nos disponibilizasse a respeito e que nos dê a garantia de que nenhuma lei de amnistia vai ser aplicada a esses casos de violações graves de direitos humanos. Obrigado. Comissionada Ortiz, agradeço aos peticionários, aos representantes do Estado, dada a importância das recomendações feitas nesse relatório, não só para conhecer a verdade e reparar as vítimas e sancionar os responsáveis de ontem, mas sim também para a vida e saúde da própria democracia no Brasil. Hoje, como nós vimos na audiência anterior, há muitos temas em comum entre uma e outra audiência. Eu gostaria de saber, porque tem algo que ainda não me ficou claro, que é como é que se vai dar sequência para garantir o cumprimento das recomendações? Quais as instâncias ou órgãos que serão criados, que já foram criados e a sua solidez para se certificar de que sejam tomadas todas as medidas necessárias para realmente cumprir com as recomendações feitas no relatório, tanto em honra do passado quanto para a democracia atual? Posso conceder três minutos a cada parte para responder? Bom, rapidamente, sobre as questões colocadas pelo Estado, apenas alguns esclarecimentos. As iniciativas relacionadas às ações penais e de natureza jurídica que têm sido perpetradas pelo Ministério Público, citadas pelo Estado, é importante ressaltar que o Ministério Público, por questões lógicas, não é órgão de governo. Portanto, não vemos nesse tipo de desenvolvimento de atividades um compromisso claro por questões, na verdade, constitucionais que impedem, aliás, qualquer envolvimento da União dentro das atribuições do Ministério Público Federal. De qualquer modo, ainda que muito valorativa as iniciativas que têm sido perpetradas pelo Ministério Público Federal, o fato é que o judiciário brasileiro tem ainda se colocado como um grande obstáculo no prosseguimento dessas ações. O caso, poderíamos citar alguns casos, mas é claro que o caso mais evidente é o Supremo Tribunal Federal, que ainda tem uma posição contrária às determinações da Corte Interamericana de Dias Humanas. Inclusive, a Corte publicou um relatório em outubro de 2014, há poucos meses, sobre o cumprimento, analisando o cumprimento da decisão Gomes Lund. E, nesse relatório, a Corte atesta que o Estado brasileiro continua sem cumprir a sentença da Corte. Rapidamente, a questão da audiência de custódia aventada pelo Estado como uma proposta para a prevenção de tortura hoje. É uma proposta que tem o nosso apoio, mas ela é um projeto piloto muito incipiente e que ainda é muito cedo, na nossa opinião, para celebrarmos como um tipo de medida institucional. Passando à questão da comissão sobre o valor jurídico do relatório final, o nosso posicionamento é que sim, mas certamente haverá exatamente uma disputa de entendimento político relacionado à utilização desse relatório como prova jurídica. É cedo para termos um prognóstico muito exato, mas é por conta disso também que o papel do Estado brasileiro na publicação dos trabalhos e no caminhamento de todo o trabalho produzido pela Comissão da Verdade se torna ainda mais importante, porque podemos antecipar algum tipo de disputa sobre a questão do valor jurídico do relatório final da Comissão da Verdade. E gostaríamos também, assim como a senhora Ortiz, ouvir um pouco do Estado sobre os passos que estão sendo tomados em relação à criação do órgão permanente de monitoramento de todas as recomendações. Em primeiro lugar, os esforços enviados para a investigação penal no caso de sentença Gomes Lund, na resolução sobre supervisão de cumprimento de sentença emitida em outubro, 17 de outubro, pela Corte Interamericana, diz que o ponto está pendente de cumprimento, mas que as iniciativas em relação às investigações e a propositura da, então, oito ações penais e hoje doze ações penais, inclusive duas ações penais que foram propostas pelo Ministério Público após o lançamento do relatório da Comissão Nacional da Verdade, é obrigação de meio do Estado e está demonstrado os esforços de tentativa de investigação penal. A questão específica sobre a lei da anistia e a reinterpretação da lei da anistia apresentada tanto pelos peticionários quanto pelos comissários, é importante frisar que a lei da anistia não impede a investigação e a propositura de ações penais, como é o caso de apresentação das ações penais aqui colocada pelo Ministério Público, que é órgão do ordenamento jurídico brasileiro, competente constitucionalmente para fazer a perseguição penal no país. Então, o Ministério Público, sim, é órgão brasileiro que está fazendo o seu papel, tanto é que o Grupo de Trabalho Justiça e Transição, o Grupo de Trabalho Memória e Verdade e o recentemente criado Grupo de Trabalho dos Direitos dos Povos Indígenas e Regime Militar estão fazendo o seu papel justamente ancorado na sentença da Corte Interamericana, até entendendo um papel ampliado, que não se passa só na questão da guerrilha da Araguaia, mas as graves violações de direitos humanos ocorridas no período do regime militar como um todo. Em relação a isso, os atuais questionamentos sobre a lei da anistia no Judiciário Brasileiro indicam que a questão pode sofrer evolução jurisprudencial no âmbito da DPF 320, que pode o Judiciário Brasileiro falar em relação à questão de controle de convencionalidade, não mais de controle de constitucionalidade, que foi no âmbito da DPF 153. Esse diálogo entre as Cortes Constitucionais e Cortes Internacionais, Interamericanos e Direitos Humanos é um diálogo que está em aberto ainda no Brasil, é um diálogo que já está mais desconsolidado em alguns países, como a Argentina e México, mas ainda está agora, tem uma ambiência jurídica propícia para esse diálogo no Estado brasileiro, no âmbito dessas ações penais e também da DPF 320. Em relação ao estabelecimento de um órgão permanente, é importante frisar que os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, por ser uma comissão temporária, eles não se encerram por ali, mas está sendo em estudo ainda dentro do Estado brasileiro o órgão permanente de monitoramento, ainda não se foi definido qual será esse órgão, mas é importante frisar que, tanto a Comissão Especial de Mostros Desaparecidos Políticos quanto a Comissão da Anistia estão monitorando as recomendações e já fazem ações para o cumprimento dessas recomendações, bem como todas as outras comissões estaduais da verdade, regionais, Comissão Camponesa da Verdade, que também já estão em andamento no Brasil. Muito obrigada. Então, uma vez mais, agradeço aos senhores por terem trazido à baila esta questão tão importante e eu considero que esta audiência é um serviço público e agradeço ao Estado também por ter vindo para ter falado sobre suas diversas iniciativas para desvendar a verdade. Nós continuaremos a trabalhar sobre essa matéria em benefício de todos. Obrigado.